Alô Brasil! É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil Ele, o mito é o pão de fé Ele quem defende a nação Tem nossa bandeira em seu coração Ele está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E gritar Brasil acima de tudo E Deus acima de todo É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Ele é de Deus, você pode confiar É a salvação e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Que vai vencer de novo Que estão se posicionando a favor da PL da censura Vou falar bem rápido aqui, eu não tenho medo de botar a cara não Uma Uma A Benedita da Silva Canalha Benedita se diz cristã E quer calar a boca dos cristãos Canalha Benedita Bandeira Bandeira Jorge Braz Luiz Carlos do Republicamos Luiz Antônio do PP Bebeto do PP E por último Que veio pelo PL abraçado com o Bolsonaro Sem vergonha Luciano Vieira Curral eleitoral dele Anchieta Pavuna Grava o vídeo E manda pra lá Até ele votar Contra essa PL da censura Eu não tenho medo não 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 Venha a nós o nosso reino Seja atento a vossa vontade Assim a terra como o céu Por o nosso de cada dia nos adorou Perdoai a nossa sofrência Assim como nós perdoamos a quem nos tem dividido Não nos deixeis cair de liberação Mas me trai do mal Amém Gente, agora nós vamos escutar aqui o Rômeo Nosso amigo Rômeo Cardoso Famosas partidas lá do Osvaldo